Carros que foram recuperados após serem furtados e tinha também uma ocorrência, teve uma ocorrência de um homem que acabou se dando mal. Ele estava com o carro clonado e com queixa de roubo. Uma equipe da RONCAM, com o apoio da Força Tática da Polícia Militar, prendeu na noite desta quarta-feira um homem de 28 anos que transitava com um carro roubado e com placas clonadas, no Parque das Ávores, Zona Sul de Franca. A Polícia Militar recebeu denúncia e, durante patrulhamento pela Avenida Magistrado Renato Sales Abreu, localizou o veículo suspeito. Durante a abordagem, foi verificado que o veículo estava com a placa adulterada. O carro utilizava a placa de outro veículo semelhante, licenciado na cidade de São José do Rio Preto. Além disso, foi constatada a existência de uma queixa de roubo registrada em 6 de outubro do ano passado na cidade de Pradópolis. Quando questionado, o condutor disse que não sabia que o veículo era clonado e roubado e que comprou o carro de um desconhecido por 20 mil reais. Diante da situação, o homem foi levado para a Central de Polícia Judiciária CPJ e preso em flagrante pelo crime de receptação. Foi arbitrado uma fiança de 5 mil reais que foi paga e o receptador acabou sendo liberado. Policiais militares da Força Tática encontraram um veículo Pajero escondido em meio ao Capim Colunhão pela rodovia Prefeito Fábio Talarico, no quilômetro 63. A equipe constatou que era um veículo, produto de furto, durante o dia pela Avenida Emílio Paludeto. A vítima compareceu no local e retirou o veículo, onde agradeceu o trabalho da Polícia Militar.